E a gente vai começar com música de um convidado muitíssimo especial. Ele veio aqui não faz muito tempo e a gente recebeu tantas mensagens, tanta gente emocionada, tanta gente feliz de vê-lo. E olha, esse nosso convidado realmente toca os corações. Ele tem 19 anos de carreira, nasceu em São Paulo, foi criado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. É cantor, compositor, violonista, violeiro, arranjador, produtor musical e ator. E além de filho do grande violeiro, Almir Sater, herdando não só o talento, mas o carisma do pai. Eu tô falando do Gabriel Sater, que vem sempre bem acompanhado do músico João Gaspar. Queridos, que coisa maravilhosa. Amo quando vocês vêm. João, seja bem lindo. Que alegria. Toda minha. Gabriel, da última vez que você veio, eu saí daqui, meu pai já me ligou. Meu pai e minha mãe, felicíssimos de terem te visto. Falaram, gente, eles tinham que ficar mais tempo, tinham que ficar o programa todo. Então hoje eu queria fazer já um convite de antimal. Claro. Vocês topam ficar comigo o programa inteiro, até as 2h30 da tarde? Que honra, claro. Vocês topam comer um bolinho de cacau hoje? Claro. Essa parte vai ser difícil. Aprender com o Léo Fryman, olhar o que a gente pode fazer com as roupas que estão velhas? Com certeza. Então eu vou pedir uma coisa apenas, para a gente falar um pouquinho da carreira de vocês agora. Quero ouvir uma música e depois a gente vai ter um programa inteiro para conversar e ouvi-los. Claro. Eu sei que vocês estão com um trabalho novo. João, esse que está aí do lado? Esse aqui, né? Esse é o seu, se não estou enganado. É o seu assinado aqui com dedicatória. Com dedicatória e tudo. O novíssimo filho, né? O quarto disco da minha carreira, solo. Gaspar, assina comigo a produção musical. Olha aqui. E o primeiro disco ao vivo, né? Isso que é curioso. Foi uma participação que eu fiz no programa Minidocs, que é um programa de compositores feito pela Zoe Filmes. Foi maravilhoso porque também pude contar com o próprio Renato Teixeira, que assinou uma das músicas comigo e gravou um clipe, né? Dessa música que se chama Quando Fora a Hora, que justamente é o nome da minha nova turnê, novo ciclo da carreira, novo show. Quando Fora a Hora. Então, a hora é essa. Quero ouvir essa música. Vamos lá? Agora. Ao vivo aqui. Olha lá, gente, que maravilha. E o Gaspar também compôs a música, sabe, Cláudio? Para ele não ficar triste em casa. Então, vamos curtir. Então, é Renato Teixeira, Gabriel Sater e João Gaspar. Isso que assinou a música. Maravilha. Tudo nessa vida está pra começar Quando for a hora, sim, será Tudo no seu tempo, tempo de passar Viver é seguir pra algum lugar O que posso fazer Se inventar pra todo lado O que vou dizer Se ninguém me perguntar Como vou saber Se vivo desocupado Todo lado tem Um lado, lado de lá Onde se vai chegar Talvez Um bom lugar pra se viver Certeza que chorar Se vai E trilhos pra se levar O trem Tente se soltar Quando o amor chegar Deixa a correnteza te levar Pense numa flor Tente flutuar Tudo está aí Tudo está aí pra se contar Olhos pra se olhar As estrelas revelando Ouvidos pra escutar O ronco dos oceanos Boca pra cantar Canções, amores, ciganos Sonhos pra sonhar Um lugar sem desenganos Onde se vai chegar Talvez um bom lugar pra se viver Certeza que chorar Certeza que chorar Se vai E trilhos pra se levar E trilhos pra se levar O trem Tente se soltar Quando o amor chegar Quando o amor chegar Quando for a hora Assim será Assim será Seguinte o clipe com o Renato Gaspar fez uma guia Me mandou pra eu ficar Estudando durante o set de filmagens Estou estudando um dia O diretor do filme Não me escuta a música Poxa que música que é Essa música bonita Que legal Acabei de fazer com o Renato Com o Gaspar e tal Essa música tem que entrar no filme Não é que a música Ela entrou no filme E o filme também É trilha sonora do filme Coração de Cowboy Ou seja Tudo nessa vida Está pra começar Quando for a hora Me fala um pouquinho do filme O filme Desculpa te cortei Imagina Tudo nessa vida está pra começar Quando for a hora Assim será Olha que lindo né Renato Teixeira incrível né Um beijo pro Renatão aí Fantástico Maravilhoso Sempre maravilhoso E aí o bacana Foi que assim O filme foi lançado ano passado Coração de Cowboy Uma produção do Gui Pereira Pela Dodo Filmes Com apoio da O2 Filmes também E o filme ganhou mais de 10 prêmios internacionais Cláudia Maravilhoso Cláudia inclusive Desculpa cortar Mas ele ganhou o prêmio de melhor ator Olha isso No festival internacional Ele não gosta de falar Porque ele é meio tímido Mas eu não aguento não falar isso Você sabe que Ontem a gente estava conversando Aqui nos bastidores né Gabriel Você tem uma característica Que impressiona a todos É uma humildade É uma gentileza Que transborda Só pra você ter uma ideia A gente estava falando disso né E é claro João Você fez muito bem Não posso deixar de falar isso Porque o Gabriel Não ia contar isso pra gente Falar que ele foi premiado Mas você não foi premiado Só dessa vez Você tem alguns títulos Ao longo da sua carreira Ah felizmente né Cláudia Muito feliz né Eu lembro de um título muito bacana Que eu ganhei na verdade Um projeto que eu devo muito A Paula Cunha Que é minha produtora indomável Que a gente brinca Porque eu estava morando na verdade Tinha mudado pra Campo Grande Em 2007 Pra ajudar meu pai A tomar conta de uma De suas fazendas Então na época assim De muita dificuldade Na carreira musical Porque eu tinha acabado De lançar um disco instrumental E queria lançar o meu segundo CD Que era um CD cantado Tudo né Aquela fase de entre safra Pra você gravar um novo trabalho E aí estava muito difícil Aqui em São Paulo Foi ajudar meu pai na fazenda Indo e vindo né Pra fazer os shows aqui em São Paulo Morando lá há dois anos Isso em 2008 A Paula fez um projeto maravilhoso Pela FUNART Que contemplou dois artistas Por estado Graças a esse prêmio Que eu ganhei da FUNART Mandar um super abraço pra FUNART O órgão que mudou minha vida Por quê? Eu ganhei esse prêmio Pelo Mato Grosso do Sul Foi um dos dois artistas Contemplados nesse edital Graças ao projeto da Paula E que eu pude fazer O meu segundo CD O primeiro CD cantado né Chamado A Essência do Amanhecer E que me trouxe pra São Paulo Me deu condições de gravar um disco Com uma produção arrojada Com a produção musical do Leandro Aguiar Que é um produtor premiado No estúdio maravilhoso Com sete textos de cordas Em várias músicas Porque um disco dessa magnitude Gaspar sabe É um custo muito alto às vezes Então o prêmio Pixinguinha Produção Em 2008 mudou minha carreira Que massa Você vê as vezes É um olhar diferente de alguém É uma ideia Que muda a vida É De um outro alguém né É muito bacana A gente ficar atento A todas essas coisas Depois eu quero que você fale Um pouco do Trabalho Novo Porque eu tava dando uma olhada aqui E todas as músicas São autorais Essa você fez em parceria Com o Renato Teixeira Tem uma que é do teu pai né Isso O único que eu gravei do meu pai Por quê? O compositor da música O Paulo Simões Estava em São Paulo Queria participar Da gravação desse programa Minidocs Foi gravado uma parte no estúdio E outra parte num show ao vivo É É maravilhoso o projeto E tem parte de audiovisual do projeto Então tem vários clipes na internet Desse mesmo CD Ficou tão bom Que a gente fez o CD por causa disso né Porque a qualidade do programa Minidocs de compositores É internacional Cláudia Então a Zoe Filmes Está de parabéns O Carlos Gaiotto E a gente fez essa parceria De lançar esse disco Porque valeu muito a pena Aí o Simões estava em São Paulo Na época e falou Poxa, chamou o Renato Eu quero participar também Aí gravamos uma música dele com o meu pai Que eu já tocava no meu baile né Que é um show que eu tenho também Paralelamente a esse show E Paulo Simões participou da música A Saudade Uma Estrada Longa do meu pai Por isso que tem essa música Senão não teria nenhuma acho que isso Show, depois eu quero ouvir Quero falar um pouco dessas outras composições também E eu fiquei curiosa com uma coisa Que eu acho que o telespectador também Ele é ator, compositor, cantor, violeiro, violista E fazendeiro Aí eu quero saber essa história É claro Como é que é administrar uma fazenda Claro, claro Muito legal né Eu acho isso incrível E você vive a vida Né? O que que a gente pode ouvir agora? Vamos tocar uma outra música especial Que abre esse CD Que também foi trilha sonora Num filme muito lindo Que é o Malas Artes e o Duelo com a Morte Do Paulo Morelli, da O Dois Filmes Tive a honra de fazer uma pontinha lá E ainda coloquei uma música minha na trilha Mas peraí Então antes de vocês tocarem e você cantar Eu quero saber O que que você gosta mais De fazer um filme? De ser ator? Ou de cantar? Cláudia Eu te confesso que hoje em dia Eu gosto dos dois É? É muito curioso isso Eu nunca achei na minha vida Que eu ia falar isso pra você Porque a música eu tenho 19 anos de carreira musical Fora o tempo que eu tocava antes Como hobby né Como prazer, terapia Enfim, música é incrível né Mas a arte da dramaturgia Ela me pegou de jeito É maravilhoso O processo de criar um personagem novo De viver uma história De contar uma história Sabe? E fugir do lugar comum Não sei nada Porque todos os papéis que eu fiz até hoje Foram de músicos Então o Viramundo lá atrás Que era um violeiro Cantava de uma maneira O Darcy também Violeiro Mas era advogado Tocava escondido Era uma outra maneira de cantar O Luca né Que é o personagem do Coração de Cowboy Também Tinha uma maneira única de tocar Porque era sertanejo pop né Um estilo diferente Depois acaba indo pro folk Então o Gaspar me ajudou muito nisso A gente sempre pega as músicas Trabalha em estúdio mesmo Pra descobrir a maneira de cantar de cada um Então é muito bacana também essa pesquisa Essa forma de fazer Isso deve ser muito legal Mas deve ser muito legal também você testar Você mesmo Num outro estilão Numa outra realidade né Total É como se você tivesse a oportunidade de viver Várias vidas É Uma vida de cada vez Em cada personagem é uma história É verdade Enfim Eu Todo mundo me conhece porque eu não tenho né Não vivo um personagem Eu Quanto Gabriel Sou Gabriel com todo mundo todo mundo me conhece como eu sou Agora Quando você consegue Fazer um papel Que te dá trabalho Um papel complexo De um personagem intenso E você atinge um resultado que você queria Isso não tem preço É que nem na música sabe Você gravar uma música Você ficou anos compondo Arranjando Produzindo Gravando Estudando Depois de anos A música maturou Você grava Você vai escutar Você fala Meu Deus Era isso que eu queria Sabe Então é muito gratificante E tudo Tudo na mesma panela né Na panela artística né Esse caldeirão de É Mas são talentos bem diferentes Meu parabéns Isso mudou ele no show também né Porque Antes ele só fazia show sentado Uma coisa mais assim Tímido Tímido né Agora ele faz o show dançando É verdade É isso Foi desde o musical mesmo É pro público assim Então isso também muda né Quer dizer Porque o ator é isso O ator se entrega né É O músico também Mas o músico é mais voz No musical tinha que dançar Cantar tudo ao mesmo tempo né No musical você tinha que É Nossa o musical foi uma escola maravilhosa né No musical você até dançava Você fez aula de dança Nossa eu tive que fazer mil aulas de dança particular Pra melhorar esse meu pé duro né Porque não era Dançar nunca Porque assim A vida inteira Nos bailes da vida mesmo né No Campo Grande Eu tocava Eu nunca dancei mesmo né É uma vergonha Porque se você não dançar Você não exercita né É No laboratório da novela Meu Pedacinho de Chão Eu lembro que eu passei assim umas semanas Dançando nessas festas de interior Que era uma parte do laboratório né Festa Caipira Algo que eu né Desde criança Pude acompanhar né No meu estado Na fazenda Enfim qualquer lugar ali Na minha região Só quando eu fui fazer o laboratório Eu pude dançar Não tinha que tocar Porque eu sempre tocava né Eu né Trabalhava com música Então eu sempre toquei Então poder dançar Você percebe quanto mais você faz Melhor fica Impressionante Tá vendo Isso é aprendizado Eu digo que todo mundo passa pela vida da gente Deixa um pouquinho A gente aprende um pouquinho Ó Grava essa frase Quanto mais você faz Melhor fica Isso em qualquer área Tá Grava isso Agora a gente ouve a música Tem que ter coragem E tem que ter coragem Tô contando as voltas que o mundo dá Minha silência ensina a partir e chegar Coração Coração alado Vive a voar Procurando um porto seguro para pousar Ouço uma cantiga Perfume no ar O dia dá licença pra noite chegar Trazendo a luz que vem no seu olhar E junto com a lua Faz o luar Faz o luar Do seu olhar Faz o luar Do seu olhar Tem que ter coragem Para despertar Um coração magoado Sonha encontrar Alguém um sorriso Pra se apaixonar Tem que ter coragem Para despertar Um coração magoado Sonha encontrar Alguém um sorriso Pra se apaixonar Tem que ter coragem Para despertar Ah, ah, ah Do seu olhar Maravilhosos Parceria com... Sabe quem que é parceria dessa música? Eu não te contei, Cláudia. Desculpa. O meu grande amigo, pai musical do João Gaspar, Negão do Santos, filho do Eupírio dos Santos. Olha, olha que show. Grande compositor brasileiro. Que máximo. Um senhor compositor. Um senhor compositor. Um senhor compositor. Compositor do Mazarop, né? São 26 músicas. Gabriel, deve ser também incrível, né? Porque você é rodeado de grandes talentos, dos grandes nomes da música. São meus ídolos, né? Negão virou um grande amigo, mas quando eu conheci a obra musical Tanto do Paranga, né? Do grupo Paranga Que é amigo do meu pai. Eles tocavam em programas de TV juntos, né? Há 20, 30 anos atrás. E eu me tornei amigo do Negão. Graças ao Negão do Santos, O grupo Paranga, né? Amo eles de paixão. Conheci esse jovenzinho lá de Lagoinha Que virou meu grande irmão e amigo. E hoje em dia, sempre que pode, né? O Paranga gentilmente cede ele Pra fazer shows comigo. O legal é que a missão do Paranga É divulgar a obra do Eupírio. E o Gabriel faz isso. Toca a música do Eupírio. Então, eu me sinto também Seguindo essa... Pegando essa ponta da corda E levando em frente. Tocando aqui com o Gabriel. Daqui a pouco eu vou pedir uma do Eupírio Pra gente mandar saudade aqui, tá? Legal. Segura um pouquinho aí. Vem cá vocês comigo. Olhando o passado Quem é que não sente saudade de alguém? A dor da saudade Quem é que não tem? Olhando o passado Quem é que não sente saudade de alguém? Da pequena casinha Da luz do luar Do vento manhoso Soprando pro mar A dor da saudade A dor da saudade Você começou a cantar saudade Falei Ah, minha avó Judici dá uma saudade Dá mesmo Você tem saudade também, João? Eu tenho saudade da minha namorada É mesmo? Ah Fico um dia longe dela e já fico morrendo saudade Olha que amor, hein? Pois é Tá apaixonado. Tá apaixonado. Olha, estou abençoado. É? De verdade, claro. Eles dois são dois homens apaixonados Filhos Vem aí Acho que... Eu espero que sim, né? Minha esposa Se eu for ter filho com alguém Eu falei pra ela, tem que ser com ela Porque ela é uma mãe maravilhosa Já com os nossos filhos caninos Já Ela já é incrível Esses meninos maravilhosos Olha, impressionado com o Léo também Também Mas assim, contigo também, viu Gabriel? Sempre que você vem, a gente fica muito feliz E você é uma pessoa muito sábia E muito sensível Apesar de jovem, né? Poxa, que bom Não é assim, João? Você também, João Deixa eu passar o contato dos shows e toda a agenda de vocês Ah, sim Eu tô doida pra assistir um show de pertinho Apesar de que ele vem aqui e faz, né? Você é minha convidada vitalícia Mas ele tem cada show lindo, gente Quer ver? No dia 12 de julho Que é a próxima sexta Não, hoje é a outra Daqui a uma semana Já da nova turnê no Teatro Procópio Ferreira Às 9 da noite Uau! Esse é o show que a gente tá agora divulgando Porque é o primeiro show em São Paulo da nova turnê E eu tenho que agradecer, Cláudia Pedir licença Agradecer a Porto Seguro Que é minha patrocinadora nesse evento Sem a Porto Seguro Não seria possível fazer esse evento Na magnitude que tá sendo feito Assim como o Teatro Procópio Ferreira, né? E claro Compensar do Drabek Mandar um beijo pra Eliana Drabek Que tá assistindo a gente lá Família maravilhosa Que me apoia há muitos anos Minha fiel patrocinadora Kiara Luthier Cuida dos meus instrumentos A ISO Musical também Que nos deu um violão E deu apoio nesse show Claro, né? De São Paulo Pra sortear um violão no dia do show Então vai ter sorteio de violão De CDs Um evento também Que depois do show, né? Vou conhecer todo mundo também Que quiser me conhecer Nossa, que demais! Dia 12 de julho Próximo a sexta, gente Dia 13 Aí ele já tá em Araxá, Minas Gerais No Minas ao Luar Ah, evento maravilhoso Maravilhoso esse evento No dia 22 de agosto em Taubaté No dia 6 de setembro em Belo Horizonte Mas assim, vai aumentando essa agenda Se você quiser levá-los pra sua cidade 119-7664-3797 O site é gabrielsater.com Mais informações do gabrielsater.com E siga no Instagram Gabriel Sater Oficial E João Gaspar Music Meninos, música pra terminar Muito obrigada pela presença Amo quando vocês vêm Voltem sempre Obrigado, Cláudia Fazemos o que eu fiz com o próprio Luiz Carlos Sá Mandar um abraço pra tudo no box Deus te abençoe da cabeça aos pés Agora é ir em frente Tristezas ficaram lá pra trás Longe da gente Pra nunca, jamais Quebrando a corrente Que fez o mundo quase parar Livres pra sempre Juntos na luz que iluminou Nosso mundo Tchau Tchau Tchau